A Prefeitura Municipal de Maracajú, Estado de Mato Grosso do Sul, retificou o edital do concurso público a fim de preencher 253 vagas disponíveis. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 28 de julho de 2024. Segundo o edital, o conteúdo programático segue com as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação do município, conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos.